Jesus usou as coisas que mais atraem o movimento pentecostal Expulsar demônios, profetizar e operar maravilhas Jesus estava dando uma lambada em nós Avise lá os pentecostais da igreja do arrebatamento Irmãos, escute isso aqui O lugar onde Deus mais operou milagres Em toda a história da humanidade Os milagres que Deus operou lá não repetiu Deserto do Sinai Sabe o que aconteceu? Dois milhões de pessoas morreram Você sabe qual é o engano de muito crente? Ele pensa que a manifestação do poder de Deus É aprovação de conduta A manifestação do poder de Deus é sinal da sua misericórdia E do seu favor Mas Deus não está aprovando conduta porque ele está derramando poder Ah povo que nós estamos enganados Nós estamos enganados com esse reino, meu irmão Ah, tem fogo, tem poder Pode fazer qualquer coisa que Deus está me aprovando, você está enganado Deus mandou comida, roupa não ficou podre Rabe? Coluna de nuvem, de dia, coluna de fogo de noite Água, vontade E disse Vai morrer essa raça ruim toda Não vai entrar Correia, gente É uma coisa triste Obrigado.